A polícia está tentando localizar um cidadão acusado de praticar um furto. Ele teria invadido uma loja na região norte e levado um aparelho celular. As imagens mostram a ação de um homem em um shopping na zona norte de Londrina furtando um aparelho celular. É importante mostrar as imagens até porque ele cometeu um crime, né? Exatamente, uma ousadia muito grande desse cidadão subtraindo esse aparelho celular. Isso aí pode ser configurado como um furto. Ele acabou ludibriando os vendedores e acabou por si só efetuando esse furto desse aparelho celular. As imagens são claras, as imagens são nítidas, mostra exatamente essa ação delituosa desse cidadão e também mostra o rosto dele. Ele acaba furtando dentro do estabelecimento e depois foge pelo estacionamento. Imagens também do lado de dentro e do lado de fora, né, Daniel? Exatamente, ele comete o crime ali dentro da loja e sai tranquilamente pelo shopping. Então, é que numa das imagens ali próximo ao estacionamento, ele ainda até tenta esboçar uma pressa, dando uma corrida, vamos dizer assim. Mas, deixando claro esse cidadão que o rosto dele está estampado nas imagens, diligências vão ser feitas pela nossa equipe P2, a fim de fazer justiça dessa situação. Furtando uma agulha, um aparelho celular, um milhão de reais é um crime, não é a mesma coisa, né? Sim, ele cometeu o crime de furto, artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o qual aí muito provavelmente ele vai ser imputado caso seja pego e encaminhado à delegacia e também aí muito provavelmente reconhecido devido a essas imagens que são bem nítidas e mostra a real feição deste criminoso. Diz que denúncia? Diz que denúncia 181, onde sua identidade será preservada, 190, telefone de emergência da Polícia Militar. Então, tá aí, se você sabe quem é esse cara aí, ó, pela imagem que aparece, viu, ele tá só um miguezinho ali enquanto a vítima tá atendendo outros clientes, ó, questão de segundos ele pega o celular e vai embora. Aí, ó, a carona dele, ó, se você sabe quem é esse criminoso, ligue imediatamente pra polícia. É bandido, se aproveitou da situação lá em que as pessoas estavam trabalhando pra levar esse aparelho celular, né? Depois ele sai correndo ali e falou, opa, tô feliz da vida, né? Ganhou o celular, se você vai ganhar, assim, é um tempão de cadeia. Só esperar pra ver, daqui a pouquinho a polícia sabe quem é esse cara. Se você sabe quem ele é, pode mandar um átice pra mim, 996-143-387, 996-143-387, estarei repassando as suas informações para o Tenente Francisquette da Polícia Militar. Caso não queira passar aqui, preciso de Ribeiro no telefone, que é particular meu, você vai falar de leve comigo, você pode ligar no 181 da Polícia Militar ou no 197 da Polícia Civil também.